E amor, me dá o beijo que eu tô partindo pro meu correio Estreio, proteção pra que nenhum dos nossos morreio Estrondou, cleque boom, os menores podiam o copo E na hora que os pula brotou, nós já tinha saído pros malotes E depois os pula até chegou, nós já tinha saído no pinote Deu certo, comemorar porque os menores no norte estourou Fabinho pode ficar suave que agora nós se aposentou Minha princesa pode ficar tranquila, sofrimento já acabou Meu pivete vai ser um atleta, vai virar um jogador Vai falar pra todos os bicos sujos que o papai patrocinou E amor, me dá o beijo que eu tô partindo pro meu correio Estreio, proteção pra que nenhum dos nossos morreio Estrondou, cleque boom, os menores podiam o copo E na hora que os pula brotou, nós já tinha saído no pinote E depois os pula até chegou, nós já tinha saído pros malotes Deu certo, comemorar porque os menores no norte estourou O Fabinho pode ficar suave que agora nós se aposentou Minha princesa pode ficar tranquila, sofrimento já acabou Meu pivete vai virar atleta, vai ser um jogador Vai falar pra todos os bicos sujos que o papai patrocinou E amor, me dá o beijo que eu tô partindo pro meu correio